Vou falar, abriu a geladeira, acendeu a luz, eu estou dando entrevista, porque eu estou apavorado com o Brasil do dia seguinte, dessa disputa, sabe, odienta, e no limite, deixem que eu lhes diga, concluindo a minha cara, isso é um grande esforço de um sistemão deep state brasileiro, que quer que a gente discuta adjetivos para não discutirmos o substantivo, porque sendo pessoas completamente diferentes, o Lula e o Bolsonaro representam o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política que traduzem a crise brasileira nos números que estão aí.